Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vou estar indo lá na van gravar para vocês. Vocês pedem muito para mim estar gravando na van. Então vou aproveitar. Hoje é domingão, estou tranquila, sossegada. Vou aproveitar, vou dar um pulinho lá na van e ver o que eu consigo gravar para vocês. E vocês sempre estão me perguntando onde fica a van que eu gravo. É em Piracicaba, gente. É na cidade de Piracicaba. E quem está chegando agora no canal, já convido a se inscrever aqui embaixo. Deixar aquele joinha, aquele like, que é muito importante para o crescimento do canal. Quanto mais like, quanto mais o YouTube recomenda os vídeos. E aproveitando, gente, quero convidar vocês também para ir conhecer o canal do meu filho, do Gabriel, que está aqui do meu lado. Ele tem um canal também. O canal dele é... Ele conta historinha, historinha com o fantoche. É muito bom. Fala um pouquinho aí, Gabriel. Convida o povo aí para conhecer seu canal. Quem tem filhos, né? As criançadas vão adorar. Primeiro, o nome do canal para vocês irem lá é Canal do Gabriel Macedo. E assim, a gente é mais para deixar as crianças mais entertidas, vendo historinha, dar risada, ficar alegre. A gente conta histórias que é para... que é para entreter mesmo as crianças. Porque todas as crianças, todo mundo sabe, gostam de histórias. Aí, eu e meu pai, nós tivemos a ideia de pegar fantoches e começar a contar histórias. E eu convido... e estou convidando vocês para ir lá conhecer meu canal. Então, gente, quem tem criança aí que gosta de historinha, coloca lá para as criançadas assistirem, se inscrevam no canal. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês, para vocês estarem indo lá conhecer o canal do Gabrielzinho, tá bom? Então, bora lá para o vídeo que vocês adoram lá na Havan. Vou ter que narrar o vídeo para vocês, porque o som na loja está muito alto. Olha essa bandeja aqui, linda, R$80,00. Olha só essa peça maravilhosa, gente. Que taça linda. Está bem alta essa cor. Olha que jogo maravilhoso. A taça está saindo por R$30,00. Está muito lindo. Olha só essa taça para estar colocando sobremesa. Coisa mais linda. R$10,00. Linda mesmo, olha. Os pratos estão sendo R$11,00, o prato raso e o prato fundo. A estampa está linda. Só não achei o preço total do jogo de jantar. Tem mais taça, R$20,00. Esta suqueira está saindo por R$300,00. Olha só essa taça, R$25,00. Não tinha visto esse modelinho assim. Que lindo. Que lindo. Bem diferente. Jogo de sobremesa, R$40,00. Vem com seis. Seis taças. Tem mais taça para sobremesa, R$18,00 cada. Essa, R$10,00 cada. Aí tem uma mais linda que a outra. Veja só essa que linda. R$15,00. Olha que linda essa suqueira de abacaxi, o formato dela. Olha que lindo. Gente, coisa mais fofa. Lindo. Acho que não dá para ver muito bem cada claridade lá de fora, olha o vidro. Tá lindo. Três litros, R$150,00. Coisa linda. R$60,00. Esse centro de mesa, cristal. Olha só esses pratos, que lindo. Para estar colocando bolo, um pudim. Olha que coisa mais linda. R$20,00 esse e o outro era R$30,00. R$10,00 cada. Essas taças eu já mostrei para vocês. Olha essa também de abacaxi. Que coisa mais linda. Tá R$18,00. Copo R$10,00. Achei essa caneca super barato, R$6,00. R$6,00. Aí tem quadros. Tem vários preços. Tem de R$25,00. Tem assim, de R$13,00. R$13,00. Espelhos. Está saindo por R$25,00. Esse R$20,00. Dá para estar colocando uma sala de jantar. Enfeitar uma sala de estar. Fica lindo. R$30,00. Esse maior está saindo por R$80,00. Está bem alta esses espelhos na decoração da casa. Aí esse jogo de panela da Tramontina está em promoção. Vem cinco panelas. A tampa de vidro. Aí um canecão. Vem duas frigideiras. Uma de ovo. Uma para carne. Aí vem a panela média. E aí a maiorzinha. Aí está saindo por R$150,00. Olha só. Que xícara linda. Amei, gente. Que coisa mais linda. Bem diferente. Só o precinho que está meio salgado. R$30,00. Aí aqui está o jogo de prato. A xícara. R$20,00. Olha que lindo esse. Está bem diferente. Então na área dos pratos não tinha muita novidade. Então não mostrei muito para vocês. E aí a promoção. Os pratos. Olha. R$8,00. Esse também oito. Olha. Dez. Tinha bastante prato em promoção. Estava com preço muito bom. Olha. Esse oito. Olha. A xícara. Dez. Que é o joguinho da xícara, né? Vem o pires e a xícara. Olha aí. Esse R$7,00. O prato. Esse também. Coisa mais linda. Tinha. 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 Tchau. One for the pain, no hesitation, two cause I can, nothing can save us, yeah I just wanna be around you, I just wanna be Three for the night, all in or nothing, not gonna stop, dance till the morning light I just wanna be around you, I just wanna be around you One for the night, all in or nothing, not gonna stop, dance till the morning light Olha só, esse organizador de pia, 30 reais, pra colocar o detergente, o sabão e a esponjinha A lixeirinha, essa é 2,5 litros, 35, essa tá saindo por 50 reais, 4 litros e 700 Olha só que interessante esse organizador de facas, ó, pra organizar na gaveta, coloca as facas tudo no, em pézinho, ó, no encaixe Fica muito bom, fica bem organizado, gostei, não tinha visto ainda, desse organizador Muito bom, 30 reais, aí tinha várias cores, ó, tem vermelho, tinha cinza, só não achei rosa Ó, escorredor de louça, 50 reais, e essa marca é uma marca muito boa Mope, 35 reais, esse é muito bom, é de microfibra, ele dá pra remover o paninho, ó, pra tá lavando Esse é bom que ele dá pra limpar bem debaixo do sofá Debaixo do sofá, debaixo de guarda-roupa, que tem mopes que não cabem Igual esse mope não cabe debaixo do meu sofá Esse tá sendo por 50 reais, muito bom também esse mope, adoro, eu tenho Eu gosto muito de tá usando na limpeza da casa Faz aqui pra tá limpando vidros, 50 reais Aí ele vem com o rodinho, o paninho Faz aqui pra tá colocando o produto Tchau, tchau Amorim 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 Se inscreva no canal. 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 Da marca Britânia. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.